Tower of Fantasy, o tão esperado concorrente do Genshin, será mesmo um jogo que pode se tornar tão grandioso como o Colosso que a Mihui criou em 2020, ou será taxado de cópia pra sempre? É algo que ninguém sabe, porém como o beta já acabou, e eu tenho mais ou menos 18 a 20 horas de gameplay, tanto de exploração como de história, acho que isso dá pra ter uma noção média do que que tá pra vir aí pra nós. E vou tá comentando aqui com vocês também. O fato é, o que vou apontar aqui não é diretamente um insulto galera, pelo contrário, eu joguei o jogo, curti bastante, então hoje eu venho demonstrar pra vocês a minha experiência né, quem sabe talvez explicar de uma forma simplificada que talvez possa mudar esse pensamento que alguns jogadores de Genshin principalmente tem em tá falando né, que o Tower of Fantasy é uma bosta. Então, vamos lá. Lógico, assim como todo vídeo que eu faço nesse estilo, gostaria que vocês deixassem a sua opinião aqui embaixo também, pra gente tá trocando ideia, entendeu? É sempre muito importante quando eu vejo o ponto de vista de vocês, porque muito provavelmente você observou algo que eu não prestei atenção, e isso se torna interessante. É notável como vemos uma grande semelhança do jogo quando o assunto se trata em fazer uma pequena comparação com o Paymo Impact. Nota-se que a mecânica de mundo aberto é idêntica com a do Genshin em muitos aspectos, seja pequenas victories ou a forma que vocês fazem os puzzles ou os minigames do jogo. Porém, mesmo assim, vejo isso mais voltado para o Genshin, quando o assunto se trata de semelhança. Um exemplo, na forma de você conseguir gemas. É basicamente idêntico, de certo modo. No Genshin você vai até um lugar, onde esse baú está bloqueado por alguns inimigos. Fácil e simples, você elimina os inimigos, você libera o baú. No Tower, isso é bem parecido, onde o que diferencia vai ser as recompensas, nas quais podem ser cristais negros, que é como se fossem as primogênios do jogo, ou até mesmo tiros em banner do nosso bom e velho mochileiro, entre boas aspas. É de fato que eu estou baseando a minha opinião no beta que a gente jogou na semana passada. A mecânica de gacha do jogo funciona semelhante à do Genshin, com seu diferencial de 150 cristais negros equivale ao tiro no banner. Pelo que vejo atualmente, a gente tem 3 banners. O que seria o banner de arma dos personagens, na qual você vai utilizar o núcleo dourado como moeda de giro. Também temos o núcleo vermelho, que é utilizado para rodar no banner de personagem. SR, que seria T4, e SSR, que seria equivalente a um T5 no Genshin. Também necessário gastar 150 cristais negros. Além do banner do mochileiro, que eu já mencionei anteriormente, na qual você consegue pegar os cristais lá, e tiros no mapa, ou até mesmo resolvendo mini puzzles. Como funciona o drop de bonecos? Sem muitos detalhes, é algo que vocês, jogadores de Genshin, já estão acostumados. Pitch 80, a cada 10 tiros você garante um personagem SR ou um SSR. Tecnicamente, um T4 ou um T5 você garante a cada 10 tiros, tá? Infelizmente, pelo que eu notei, tem um sistema de 50%, algo que a gente já está acostumado, porém algumas pessoas condenam isso e outras não. Resta saber como que isso vai funcionar, né? É algo que definitivamente eu não faço a mínima ideia. Outros elementos que são bem parecidos com o Genshin, logo de primeira, é quando você abre o jogo. O ícone de rastrear missões, sabe? É bem semelhante ao do Genshin. Outra coisa também que eu reparei depois de um tempo, né? Não tinha passado pela minha cabeça, mas é a marca onde fica o ID da tua conta. Fica literalmente no mesmo lugar que do Genshin. Meio curioso isso, não? Outra observação que eu fiz também é que a ultimate do seu personagem, quando você está utilizando o arco, tem uma ult literalmente bem parecida com a ult da Amber. Além disso, a gente vê muitas coisas bem parecidas com o Honkai e outros jogos. Não é mesmo, Heitor? Olha, casual, só te digo uma coisa. Esse combate, ele é muito prazeroso. É um combate que, sério, perto do Genshin, você vai se surpreender. Você vai se ver jogando, jogando sem parar. Tem várias mecânicas do Honkai, algumas que pode dizer que sim, são do Genshin. Mas, na boa, você vai reparar que as armas são únicas. E isso te ajuda muito a querer ficar cada vez jogando mais e mais. Só pra você ter uma ideia, nesse exato momento eu estou aqui enfrentando um boss com a galera de campo. E é uma coisa insana. Porque você esqueceu de comentar, mas o Tower é um MMO. Sim, você encontra outros jogadores, você cria guildas. O que faz o jogo ficar muito mais duradouro do que o próprio Genshin. A exploração também, realmente, não é que ela é igual ao do Genshin. Mas é que ela é a exploração de que caiu no gosto das pessoas. Porque não nos esqueçamos, o Genshin também, ele... não é santo. Ele pegou elementos de outros jogos. E o Tower fez exatamente isso. Vários elementos de vários jogos diferentes que deram certo. Que ele misturou com uma roupagem de um... uma ficção científica. E funcionou. O jogo ficou fantástico. Eu me vi jogando casualmente de forma hardcore nesse período de beta. Eu acredito friamente que a Mihoi vai ter trabalho com esse jogo. E que você, do outro lado, tem que dar uma chance sim pra ele. A gameplay de Tower Fantasy, ela é bem mais complexa do que a do Genshin. Vocês vão se reparar dando piruetas no ar. Combando no ar também. Fazendo diversas coisas que não tem no Genshin. Um exemplo, nós temos aqui combate aéreo. E o combate aéreo é muito da hora. Consegue fazer combos com ataques, abre aspas, carregados. Mas estes não consomem sua estamina. Ou você consegue fazer combos no ar. Ou você consegue fazer combos especiais trocando de armas. Como se fossem ultimates. Suas armas possuem habilidades. Duas pelo menos. Que seria a de troca. E a própria habilidade dela mesmo. Também existe a questão de que se você adora uma arma à distância. Você vai ficar apaixonado. Porque sim, as armas à distância você pode mirar com elas. O que é fantástico. As suas armas podem dizer que elas são como se fossem personagens únicos. Porque você pode equipar artefatos. Mas não se preocupe. Esses artefatos são mais parecidos com os artefatos do próprio Honkai. Você não tem que se preocupar em sub-atributos. Você coloca eles individualmente em cada arma. E eles possuem basicamente variantes. Alguns artefatos você precisa ter três do mesmo conjunto. Outros você precisa ter dois. Os artefatos são basicamente o que você pode esperar. Eles vão dar bônus. Bônus de dano, pelo que eu percebi, de acordo com o elemento da sua arma. O jogo possui um sisteminha também de missões diárias. Quatro que você pode fazer espalhadas pelo mundo. Assim, meio que é padrão dos jogos isso. Ter esse tipo de mecânica. Missões diárias. As missões variam. Pode ser derrotar inimigos. E pra um certo canto do mapa pegar alguma coisa. Mas o jogo é apenas uma cópia ou tem algo a mais de bom? Sim, tem. O mesmo tem uma mecânica de gameplay bem avançada, onde você pode utilizar várias armas diferentes, trazendo mais imersão ao seu gameplay. Mas é onde fica a questão? O Tower vive apenas de reciclagem de mecânicas de outras coisas? Não que o Geist não faça isso. Vamos ser honestos, né? Porém, são coisas que juntas no Tower acabam funcionando absurdamente bem. Igualmente o Heitor falou anteriormente. Um exemplo. Você tem três classes de armas. Mas realmente existem três classes de armas. Armas de tanker. Armas de DPS. E armas de suporte. Tanto que se você reparar na tela que você vai equipar suas armas, você vai perceber que existem bônus. De acordo com quais armas estão equipadas no set. O balanceado, que é uma arma de cada tipo. O fortitude, que são duas armas defensivas. O atacante, que são duas de ataque. E o benediction, alguma coisa assim, que são duas armas de suportes. Basicamente, você não precisa ter três personagens equipados na sua equipe. Diferentemente do Genshi, que é um jogo formado de equipes. Um único personagem faz o que quatro faz no Genshin Pax aqui. Já que o que vai lhe dar esse poder de batalha e habilidades também, são as armas. E não os personagens que são donos dela, né? Se você pegar um personagem repetido também, você não vai ganhar constelação tecnicamente. E sim vai ganhar refinamentos da arma que esse personagem utiliza. Então, você pode equipar essa arma com basicamente qualquer outro personagem, desde que você tenha ele na sua conta. É muito complicado classificar as armas fora dessas metodologias. Porque existem armas modernas, revólvers, espingardas, basicamente torretas com submetralhadoras, os tradicionais cajados, os tradicionais arcos e por aí vai indo. Existem vários tipos de armas, só que não existe esse tipo de classificação. Arma branca, arma corpo a corpo, arma à distância. Existem armas pesadas. Então, não. Eu não consigo dizer que é uma boa classificação isso. E cada arma é única entre si. Outro ponto de vista também são os gráficos que são bem bonitos para um jogo que é de um estúdio pequeno. Sem contar que tem uma trilha sonora bem bacana, por mais que não tenha muitas músicas. Das poucas hostes do game que eu ouvi, literalmente eu consegui sentir aquela mesma sensação de conforto semelhantemente que eu sinto quando estou jogando Genshin Impact. Além disso, o jogo tem quatro shaders, que literalmente consegue dar uma mudada no seu modo de ver o mundo do game. Por mais que o jogo não se trata diretamente de elementos, as armas servem para estar resolvendo puzzles, entendeu? Seja um puzzle de eletro ou de fogo, né? E se caso você não tenha essa arma específica, não se preocupe, pois na maioria das vezes vai ter um bichinho andando pelo mapa e você consegue jogar esse bichinho no lugar para resolver um determinado quebra-cabeça. Uma coisa muito bacana aqui do Tower é que existem três tipos de baús. Ou melhor, ainda dá para dizer que são quatro, já que existem bosses de campo que se pode fazer com a galera. Os baús, eles variam entre três formas para o que eu pude perceber. Existem baús que são esferas, de que basicamente servem para seu progresso de exploração. Estes que não respawnam. E alguns, inclusive, estão bloqueados por tempo. Também existem baús que são triângulos, pirâmides. Estes que não apenas respawnam, como você tem a opção de usar algumas chaves para ganhar loot bônus. Exato, opção, porque você não é obrigado a usar essas chaves. Então você pode guardar para uma outra situação, bem que é sempre melhor pegar mais loot. E existem alguns que são umas espécies de umas caixas, que elas também aparentam respawnar, só que essas você não usa chave para ganhar nenhum drop bônus. Outra coisa também muito interessante desse jogo é a sua customização de personagens. Ou seja, você customiza seu personagem literalmente da forma que você bem quiser. Seja ele homem ou mulher. E se você é um tipo de jogador que gosta de customizar o personagem de acordo com o seu gosto, você vai gastar muito tempo. Porque o editor do Toy of Fantasy é de nível The Sims. Só para vocês terem noção. Então você pode literalmente construir outro personagem para ser o seu protagonista principal da lore deste jogo. Não é à toa que vocês estão vendo a série do Honkai aí rodando da gameplay de fundo. Como dito anteriormente, o game está bem interessante. Eu não vejo isso como uma grande ameaça ao Genshin. Até porque... É aquilo. O Genshin Impact já deu o seu boom. A tendência é só abaixar com o passar do tempo. E também de aparecer novos jogos semelhantes. Igual já vimos no passado na infestação dos Battle Royale. Nossa, teve Battle Royale de tudo. Até Battle Royale de carro batendo no outro. Bizarro não? Pois é. Quando algo criado dá certo, o povo costuma replicar. E isso do Genshin ter um concorrente é algo super positivo. Porque quanto mais concorrência tem, mais é disputa para ver quem entrega o melhor. E por que eu acho disso? Até porque o Genshin também pode começar a perder público. Tirar pessoas que estão jogando lá para vir dar um foco maior no Tower. O que é algo bem bacana aí. Porque pode puxar meio o público do Genshin e meio que dar uma apertada na Mihoyo. É como muitas pessoas dizem. Quando começar a doer no bolso, as coisas mudam. Bom, isso aqui é só uma pincelada bem básica de coisas que eu achei bacana estar comentando com vocês. Lógico, tem muito mais coisas. Inclusive o Heitor é um HD de conteúdo sobre isso. Porque ele conseguiu absorver muito mais coisas do que eu, tá? E isso, né? São coisas que vão vir com o seu lançamento global. E cara, o Tower of Fantasy pode ser o salvamento do endgame do Genshin. Ou seja, sim. Você que está jogando todo dia, 10, 15 minutinhos de Genshin. Pode ter outra coisa para estar consumindo que será o Tower of Fantasy no futuro. Não é mesmo, Heitor? Olha, meu cara casual, diferente de você, eu acredito que sim. O Tower vai dar bastante trabalho para o Mihoyo. Então, digamos que se ela não se mover, ao menos os players hardcore vão ter mais o que fazer da vida. Muito obrigado, meu cara Tabibito, por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa essa opinião aqui embaixo, cara. É sempre interessante ver o ponto de vista de vocês. Novamente, estou batendo na mesma tecla aqui. Porque eu acho muito bacana isso. E outra coisa também, muito obrigado ao Heitor por ter participado desse vídeo aqui, né? E está abrindo minha mente, porque são coisas que eu vi no jogo, mas acabei não, né? Passaram batidas, tecnicamente. Acreditem, eu comi com farinha esse jogo. Teve um dia que eu consegui ficar umas 12 horas jogando ele, de tão gostoso que é. Então sim, meio que você vai conseguir reviver aquela lembrança de quando o Genshin foi lançado. Por quanto tempo? Eu não sei dizer. Mas já que aqui tem PvP, eu acho que você vai ter o que fazer no endgame. No PvP, a mecânica é de esquivar meio que ela é desativada. Porque, convenhamos, seria muito apelativo se isso fosse possível de se fazer no PvP. Realmente, se você deixasse um amigo em câmera lenta, ia ser algo meio roubado, né? No PvP, não no PvE. Porque no PvE funciona. Só que os players não ficam lentes. Quem ficam lentes são os inimigos. Tanto que antes de você ver uns jogadores por aí, você vai perceber as esferas roxas, que elas não se abrirem do nada. Porque sim, eles fizeram uma esquiva perfeita. É isso daí. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido aqui. O canal do Heitor vai estar lá no comentário fixado. Vamos lá dar uma moral. O trabalho do cara é muito bom mesmo. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. E aquele famoso tchau, tchau. Fui. Nossa, essa foi a primeira vez do canal que eu não comecei o vídeo com o E aí, meu cara tá bebido. Você pode começar depois. Então vamos começar no final pra fazer sentido. E aí, meu cara tá bebido. É isso daí, gente. Fui. E aí, meu cara tá bebida. Obrigado.